Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furcão, tem que fazer as maçãs. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furcão, tem que fazer as maçãs. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furcão, tem que fazer as maçãs. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furcão, tem que fazer as maçãs. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Calando, lando, calando da pretinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá da roça com a filha na barriga Eu da filha pra criar Calando, lando, calando da pretinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá da roça com a filha na barriga Eu da filha pra criar Vem para a lenha rojão, traz a senha do outro Descentei coração Hoje é um dia de sol, alegria de chão Vem ver o inferno Vem para a lenha rojão, traz a senha do outro Descentei coração, alegria de chão A lenha rojão, traz a senha do outro A lenha rojão, traz a senha do outro Aplausos